Música Super gratificante participar desse prêmio, mais uma vez, a Noxtec se coloca, se destaca nesse cenário da saúde que é tão competitivo e para nós é muito gratificante estar aqui com vocês, mais um ano. É, eu acredito que a atuação de vocês no mercado é de extrema importância porque reconhece e valoriza aquelas empresas que têm feito o seu papel, têm se esforçado para fazer o seu papel, então é muito importante isso que vocês estão fazendo já há 10 anos, então parabéns para vocês porque o trabalho de vocês é muito relevante e diferencia as empresas que fazem a parte dela. Olá, eu sou Haikal Hanib, a Comissão de Comissão da Embasi da Malaya aqui em São Paulo. Nós estamos aqui para a invitação para participar da seremonia de hoje, e nós estamos feliz de estar aqui. Uma das razões principais é porque nós estamos feliz com a participação da hospitalar da semana. E aí, nós temos uma companhia de malaya que participou, e o resultado foi encorajado. E da organização, nós acreditamos que, através de reunir o evento de hoje, nós podemos conhecer mais das companhias locais, para abrir a rede de nós, e também para apresentar algumas das companhias de malaya para as companhias locais. É um grande orgulho e tamanha responsabilidade também, afinal são 10 anos do prêmio e 30 anos da empresa. Foi uma construção muito grande, e hoje a gente é responsável por 20% dos exames laboratoriais do Brasil, o que nos traz esse senso de impacto no setor de saúde. É muito importante, porque a gente sempre se inspira, e é uma maneira de a gente se integrar nesse ambiente, se inspirar por outros líderes e também trazer uma inspiração para todo o ecossistema. Música 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 Música